Fala família, beleza? Eu me chamo Felipe e seja bem-vindo ao MMA Global. Você sofre de preconceitos ressenciais. Esta vai ser uma luta incrível. Um outro seguidor continuou. Isto é câmera lenta? Outro falou o seguinte. Pergunta séria. Seu time editou esse vídeo em câmera lenta? John Jones também se manifestou rapidamente em seu Twitter e garantiu que é bastante experiente nesse esporte para não se enganar com o curto registro de treino do seu próximo oponente. Abre aspas. Não sou historiador de guerra nem nada, mas aprendi uma ou duas coisas na minha época. Uma grande parte da estratégia de combate é o tempo e o engano. Para encurtar a história, se o seu oponente é fraco, prepare-se ainda mais. A complacência é o maior inimigo de um lutador como eu. Fecha aspas. Eu vou deixar o vídeo rolar aqui e vocês deixem nos comentários o que vocês acharam desse treino do Stipe e se ele realmente está lento. Só vale lembrar, galera, que ele não luta desde 2021 quando foi nocauteado por enganu. Ou seja, 3 anos sem lutar. Tchau. 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 Tchau.